Fala galera, vim aqui falar um pouquinho sobre a festa que teve no Big Brother. Pois é, essa festa... gente, vamos lá, o que vocês acham? Eu, sinceramente, achei flop a festa. É, como sempre, uma grande produção. Aquele lance lá que tinha um telão, que depois o Boninho falou no Twitter que era um cara, eram dois dançarinos que tinham lá atrás e que faziam os movimentos para aquele boneco aparecer, né? E eles ficavam imitando os participantes, dançando ali na frente e tal. Ele que falou que eram duas pessoas, eu estava achando que era tudo computador. Aquilo foi bem legal e tal, como sempre. Mas, gente, esse povo é muito chato. Meu Deus, esse povo da festa. Assim, poxa, não é porque eu sou carioca, não. Mas, coincidentemente, os mais animados ali para dançar era o... Aliás, vou me corrigir, não tem nada a ver com ser carioca. Porque a Elana carregou a festa toda nas costas. Porque ali, para dançar de animado mesmo, Estava ali, Rodrigo, Tereza, Darlan, Darlan, Darlay e Rana, né? Eu falei carioca porque eu achava que só tinha carioca, mas não. Tinha Tereza, que ela arrasou. E teve a Elana, injustiçada do pop, porque o pessoal está falando que estão deixando ela de canto. Mas ela carregou a festa nas costas. Por quê? A Rana e um povo lá não gostavam de sertanejo, nem de forró, só algumas músicas que conhecia e tal. Então, quando tocava essas outras músicas, sertanejo, principalmente baladão, assim, eles sentavam e iam comer, iam fazer outra coisa. Quem dançava de tudo era o Darlay e a Elana. Teve uma hora na festa que só ela estava dançando. E o pessoal começou a reparar, né? A falar que eles estavam excluindo a Elana. As outras meninas e os caras também. Mas, sinceramente, melhor para a Elana, porque Elana, a rainha da festa, né? Carregou a festa nas costas, literalmente, porque ela não parou de dançar um minuto, ela só parava de dançar para comer e voltava, seja a música que fosse. Arrasou. Os outros não. Os outros lá, por exemplo, e o Darlay também. No início, não. Mas depois que eles cagaram para ele, ele começou a dançar com o Rodrigo, aí ele, pronto, se enturmou com o Rodrigo e começou a dançar de tudo. Principalmente funk. Ele e a Rana dançaram funk demais. E que eu estava falando da Elana. A Elana, gente, ela se basta. Ela não precisa daquela de garota, não. Nem da Paula, maconheira. Nem da... Cara, a Paula, ela não tem filtro, né? Ela fala as coisas sem noção. A Elana, ela não precisa de ninguém ali. Vocês peguem de novo com calma o vídeo da festa e dá uma olhada. Ela dança sozinha. Foda-se. Ela não fica procurando ninguém para interagir, fica no vácuo. Com quem aconteceu isso foi com o Darlay, coitadinho. Primeiro fizeram aquela festa, botaram ele no pescoço, que virou meia-noite e virou aniversário dele, né? Depois esqueceram o bichinho no churrasco. Foda-se. Deixaram ele para lá. E ele queria, por exemplo, os padrões, né? Vou dar nome aos bois. Quem é que é a turma do padrão ali? O Twitter, ele está muito segregado, né? Ele está muito dividido, já o Twitter, em turma, botaram um apelido, que é Vila Mix, que são os padrãozinhos, e Gaiola das Loucas, das Popozudas, que é o pessoal mais militante, vamos botar assim. Mas, na verdade, não é o pessoal aqui fora que está dividindo. Eles lá dentro já dividiram tudo. Porque, o que está acontecendo? Na festa, a festa foi muito auto-explicativa, por isso mesmo, gente. Vocês podem observar. Existe um mini palco, né? Toda festa tem. Além daquele telão lá em cima, que tinha um palco grande, tinha um lugarzinho mais ou menos de destaque, né? Um palquinho. Aí, ficava junto só quem? Carolina. Isabela. Isabela. Hariane. E os meninos. Diego. Gustavo, principalmente. E o Michael, que até então estava querendo pegar Isabela. eles só ficam ali grudado. De vez em quando, vinha um Vinícius se metendo, mas ele não é da patotinha. E eles ficaram fechados. Tem uma cena que eles começam a pular abraçado, que o Darlene quer se enfiar no meio, e eles cagam. Tipo, não... Acho que eles nem veem o Darlene. Eles, foda-se. Eles ficam lá no mundinho deles. E enquanto eles estão fazendo isso, o Darlene tentando se enturmar, a Rizia também tentou algumas vezes se enturmar. A Elana está pleníssima, sozinha mesmo dançando, quer dançar com ela. Aí vinha alguém para dançar com ela. Ela até dançava, mas ela não ia atrás de ninguém, não. E ela arrasou. Eu gostei bastante. Ela parece tímida, mas na verdade eu acho que ela é bem resolvida. E a Rizia, eu já acho que não é tanto, porque ela já chorou durante o dia, falou que ninguém gosta dela, não sei o quê. Eu acho que ela quer ser empoderada, mas ainda está no processo. Porque é difícil. Ser empoderada é difícil. Mas, bom, vamos aos pontos da festa. Vamos no Elefante Branco. Primeiro eu quero dizer que essa festa foi flop. Aí ficou os grupinhos separados, os padrão de um lado, que são essas pessoas que eu falei, e o resto da galera. Que é a Tereza, que é o Vinícius, que é o Wanderson, Rana, o Alan, que até então, ele está no meio termo, ele não sabe se ele é Mauricinho ou se ele é do povo. E Mauricinho, ele não é. Ele já deu indícios ali que ele é mais para a turma ali da Rana, para a turma do Rodrigo, da Gabi, que é o outro pessoal. E na festa, ficou bem explicativo mesmo. Quem olha com atenção a festa, percebe de cara que visualmente dava para ver a separação. Aí, de vez em quando, ele se juntava, mas dois mil depois, estava separado de novo. e vamos tirar logo o elefante branco do caminho, Wanderson. Que cara chato. Foi desagradável de ver, porque ele não está afim de ninguém ali, ele está afim de qualquer coisa que dê mole. Ele tentou beijar Isabela, não sei se vocês viram, e ela saiu, ela saiu igual Michael Jackson, de costas. ela meteu o pé. Porque ele ficou bebaço, bêbado, bêbado, muito bêbado. Só que eu estava achando, não estava achando não, deu para perceber, que ele aproveita a bebum, a embriaguez dele, para meter a mão, para chegar perto. Ele deu um cheiro no cangote da Elana, sabe? E as próprias meninas perceberam, porque no dia seguinte, hoje no caso, no dia seguinte da festa, eles estavam comentando, estavam falando que o cara bebe e tal, e elas não gostaram, que ele falou que ele perdeu a noção. E realmente, gente, ele ficou seguindo a Rana, porque a Rana é aquilo, carioca é foda. Qualquer música, quadradinho. Qualquer música, quadradinho. Qualquer música, quadradinho. E aí, chegou o ponto do Vinícius, que na festa era outro bêbado inconveniente, chegou para ela e mandou ela parar. Ele falou para ela assim, para, pelo amor de Deus, para. Gente, é um absurdo. Os caras são selvagens, não conseguem se controlar. O outro idiota que falou a mesma coisa foi o Michael. Ela estava lá fazendo quadradinho, aí ele, ah não, não dá para ficar aqui não. Não dá para olhar não. Gente, isso aqui é selvagem agora? Não consegue andar na rua e ver mulher? Não vai na praia então, né? Um absurdo, gente. E aí, ele foi bastante conveniente mesmo, voltando a falar do Wanderson. Ele, as meninas, super educadas com ele, mas elas percebem, né? Por exemplo, toda hora que ele chegava para dançar, ou conversar com a Rana, ele metia a mão na cintura. Ela ia e tirava. Ele metia a mão na cintura dela, ela ia e tirava. Teve uma hora que ele estava dançando, né? Mas isso ele estava embregadaço. Estava dançando com a com a Isabela, aí ele foi para dar um beijo nela, ela tomou um susto, né? E nem quis dançar mais. Esse vídeo está no... Fizeram um flamezinho do vídeo, né? Um gifzinho para jogar no Twitter. E está no Twitter. É muito engraçado, porque ela vai de costas. Aí, eu estava dançando tipo um forró com ele, né? De mão assim. E aí, quando ele foi para beijar ela, e ele foi mesmo, sem noção nenhuma. Ela tomou-lhe um susto e foi dando ré. Inconveniente para cacete. Outro inconveniente que eu estava falando é o Vinícius. Ele bebeu para caramba, só que ele fica um bêbado chato. E ele estava se jimou com o negócio de cigarro e fumou e dividia. E todo mundo fuma naquela casa, né? Gente para caramba. Fazia tempo que não tinha um... Não tinha um grupo que fumava tanto, né? Que, tipo assim, muitas pessoas fumavam. Geralmente é um ou dois, no máximo uns três, sei lá. Nesse Big Brother muita gente fuma. A Gabi fuma, o surfista fuma, o Wanderson, o Vinícius, o tal do Diego. Não sei se o Gustavo fuma, mas o Diego fuma. Muita gente fuma. Bem, então, no resumo, os dois embustes da festa foram o Vinícius. Teve uma hora... Vinícius e o Wanderson. Teve uma hora que a Hannah estava fazendo o quadradinho. Aí o Vinícius foi para meter a mão. Aí ela já falou para ele não bota a mão. Não encosta. Só finge. Aí ela falou para ele fingir. É um espaço de funk lá que finge que está batendo na bunda e ele foi para bater mesmo. Aí ela foi e falou sério com ele e ele parou. Enfim, os dois bêbados, o Diego, se achando o dono e proprietário a ele. Putíssimo, porque ele queria mais vodka, bebidas, e a produção não mandava ele. Ah, pensei que eles estavam aqui para atender nossos pedidos, mas pelo visto eles não vão atender nossos pedidos. Não atenderam nenhum pedido nosso até agora. Reclamando. Hum... E... Bom, sobre casais. O pessoal estava chupando aí a Lan com Rizia porque eles estavam juntos. Eles ficam bonitinhos mesmo juntos. Juntos, fazendo carinho e tudo mais. Só que aí ele foi, já deu uma ideia na Ariane e eu sei que ele terminou querendo a Rana. E eu achei que ele ia ficar com a Rana, só que não rolou não. E ela também não... não deu muita confiança não. Foi educada. Ela até já disse que acha ele bonito, mas que não sabe. Já a Paula, viu que ele não quer ela mesmo? Paula, a maconheira que chamou o Fabio Assunção pra cheirar um. Gente, ela não tem filtro, essa garota. Ela só fala dessas substâncias ilícitas, gente. A garota só fala de droga. Que isso? Tem que parar com isso. Aí... Não... Ela tem que... Não tem outro assunto. Ou é isso ou é homem. Ela é muito sem noção. Eu acho ela engraçadíssima. Bicha sem filtro. E aí... Bom... Foi isso. A Paula que tava querendo o Alain, viu que ele não ia querer ela mesmo. Depois ela passou pro Diego. Viu que o Diego, na verdade, quer a Isabela. O Michael, que tava afim da Isabela, ele tentou. Ela foi fazer com o doce. Aí ele não quis mais. Aí agora ela tá atrás dele. E aí ele já conversou com o Diego, falou pra ela. Falei com o Diego que entre ele e entre a amizade dele e pegar você. Eu prefiro ficar com a amizade dele. Se ele quiser ficar contigo, tudo bem. Gente, agora onde já se viu? Quem disse que é o cara que tem que decidir com quem ele vai ficar? Aí a Isabela, não, mas peraí, você vai ficar comigo ou com a Paula? Aí ele, eu guardo de morena. O Michael. Eles fizeram DR, gente, depois da festa. Hoje à tarde eles fizeram DR. Que gente ridícula, a gente não tem nada um com o outro. Mas rolou esse papo. Olha, sinceramente, destaque da festa pra mim foi Danley, Hannah, Rodrigo, Elana e Tereza. O resto foi tudo groselha. Eu já falei, eu não gosto de casal, por mim não teria formação de casal em programa de reality como esse, como o BBB. Só serve pra atrapalhar. E nessa fazenda, nessa fazenda aí, nessa festa, curiosamente, todo mundo solteiro, todo mundo querendo pegar todo mundo e ninguém se pegou, gente. Eu fiquei chocadíssima. E uma coisa séria agora eu quero falar com vocês. Não sei se vocês estão acompanhando, mas hoje eu acompanhei bastante as redes sociais e o pay-per-view. E, gente, o Michael, é o que eu falei, eu não sei se eu já comentei aqui, o Michael é um embuste, gente. O Michael é o domine dessa temporada. As piadas machistas e sem graça que ele faz, essas são as piadas que o domine fazia. O médico, o Gustavo, que é um embuste, ele aconselhou o Michael, por exemplo, a embebedar a menina lá, a tal da Isabela, para pegar ela, que depois do gole ela fica facinho. Aí o cara, não, fazer isso não, ela é moça direita, é para casar, é de família. Gente, eu estou errada, me corrija se eu estiver errada. Toda pessoa não é de família? O que ele quis dizer com isso? que as peguetes não são de família, que ele pode sacanear? Foram de um machismo tão nojento que deu raiva. E isso eu estou falando do Gustavo, o pior é o Diego, que se acha o máximo, acha que sofre preconceito porque é lindo e maravilhoso. E estava conversando no quarto hoje que eles que vão dominar, eles que vão ser os fodas, que o grupo deles é muito melhor, e que ele vai fazer de tudo para ser o líder e tentar fazer a casa votar em alguém de lá. E ele acha que os deles são fortes. Aí eu pergunto, é o pessoal daqui de fora que está dividindo eles em grupo? Não. O cara lá, o Diego, deixou bem claro e os outros meninos concordaram com ele que o grupo deles ali do quarto é mais forte. Mas aí que está, gente, está acontecendo uma segregação, uma separação nítida por condição social barra política. Sem ninguém mandar, é uma divisão natural. Para você ver quando as coisas têm que ser, né? E o pessoal fica falando que não, que não tem, que o pessoal do Twitter que estraga tudo, mas pelo que eu vejo, não, né, gente? Os próprios participantes, e eu dou nome aos bois, Diego, Rodrigo, é, Diego, Michael e Gustavo conversando, falaram isso, que eles vão partir para cima do, do grupo do outro quarto. Só vão livrar a cara, e eles falaram mesmo, da Paula e da Ariane que são amigas nossas. Ou seja, padrão contra contra a plebe. Vai ser assim. E não foi ninguém que mandou. O Big Brother é diferente da Fazenda, não tem grupo, essa temporada não teve grupo. Mas é isso, gente. E agora eu acabei de assistir o capítulo, o capítulo, o episódio de hoje, e o Tiago falou que vai ter amanhã, domingo, uma surpresa que vai mexer muito com a vida de três participantes. Não sei se vocês notaram, todo mundo já deve ter percebido que naquele lugar lá dos tótens, da cabeça, né, do busto, dos participantes, tem três locais vagos. Um poderia ser o do Fábio que foi eliminado, poderia, mas e os outros dois vagos? E tem um andar de cima. A galera está achando que ou os três imunes vão lá para o quarto do segundo andar ficar isolado e o público vai votar para ver quem vai ser o próximo líder, ou eles vão disputar alguma prova, alguma coisa assim, ou tem participante novo que está lá em cima e vai descer, porque o Tiago falou que vai ter uma surpresa envolvendo o andar de cima e que vai mexer na vida de três participantes. agora eu não sei se é participante que está lá ou se são participantes novos, porém, eu imagino que tem a ver com os três participantes que estão imunes, que é o Gustavo, o Danley e a Paula. Amanhã a gente vai descobrir isso. E foi isso, gente. Só mais uma fofoquinha que a Carolina usou o shampoo vegano da Hannah porque a Hannah ela é vegana e vegana não usa roupa feita de animal, não usa produtos que foram testados em animais, então a Hannah ela tem o seu próprio shampoo e ela levou da casa dela o shampoo vegano dela. A produção fornece shampoo comum para todos os outros. Eis que a Carolina resolveu usar o shampoo vegano e todo mundo foi passando de mão em mão tiraram do banheiro e levaram para o banheiro do quarto. Existe um quarto que tem um banheiro dentro e está lá e todo mundo está usando o shampoo da menina que é vegana que é dela não foi a produção que deu. E gente vamos combinar que deve ser caro, né? E ela tem um puta cabelão deve precisar de bastante para lavar. E aí agora ninguém sabe se ela se acabar se ela for pedir se a produção vai dar. E aí a Carolina fala assim a foda-se ela pede outro. Tipo aí a Paula de sacanagem a Paula só pode estar de sacanagem. O Vinicius falou esse shampoo que pode usar e ela pode é da casa é vegano mas é da casa pode usar. E todo mundo está usando aquela porra daquele shampoo o shampoo vai acabar isso vai dar treta. Enfim gente hoje mais tarde eu volto para falar do que que era esse twist e se pintar mais algumas fofoquinhas. Minhas considerações aqui Michael e Isabela eu acho ridículo esse negócio essa casalzinha que eles estão tentando forçar. Eu tenho uma reclamação para fazer da edição que eles estão escondendo muita coisa passando muito pano para as merda que o Diego fala que o Gustavo fala que o Michael fala e que a Isabela fala da Paula eu até concordo que ela só fala de droga não dá para botar ela no horário nobre chamando o Fabio Sussão para cheirar um mas da Isabela do Diego do Gustavo e do Michael eles estão passando pano porque não passaram nada nenhuma daquelas piadinhas de mau gosto que eles falaram aquelas merda todas que eles falaram machistas e sem local nos dias de hoje eles passaram pano eles esconderam e não botaram é isso gente qualquer coisa estamos aí curte compartilha comenta eu gosto dos comentários eu sempre estou respondendo tá bom beijinho tchau tchau